Quem já almoçou, quem não almoça ainda, eu não, então bom dia, boa tarde para quem comeu, boa sorte para vocês. Meu nome é Letícia, eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre o que é e os desafios de ser cientista de dados. Só para que eu entenda um pouco, assim, quem aqui é e se considera cientista de dados, para a gente entender antes disso. Pode levantar a mão alto para as pessoas verem e a gente ter uma ideia, legal, poucas pessoas. Quem está estudando para ser? Show! Quem não sabe o que é, está afim de entender um pouco mais, mas acha que vai ganhar muito dinheiro um dia fazendo isso? Olha, temos poucas, então temos muitos estudando para isso e alguns já atuando na área, isso? Show! Algum de vocês já assistiu a palestra do Ricardo Capra? Tá, legal, então igual eu preciso contar um pouquinho sobre o que a gente faz. Bom, então como eu comentei, meu nome é Letícia, eu sou, tem que ligar as coisas, eu sou líder da equipe de ciência de dados no Brasil da Capra, então, o Ricardo Capra é meu mentor e eu atuo com ele já há uns 4 anos e na área de ciência de dados eu estou há mais ou menos uns 7 anos. Trabalhando principalmente no início com dados sociais e agora trabalhando com todos os tipos de dados e ajudando a minha equipe. Eu tenho mais ou menos uma equipe de 10 cientistas com quem eu trabalho no dia a dia e a gente ajuda as empresas a resolver problemas complexos através da ciência de dados. Ok? Então, só para a gente mostrar um pouquinho o nosso trabalho, aqui eu vou trocar de mão porque esse aqui é desse lado de cá. Ixi, será que ele dá interferência? Então, a gente tem um laboratório lá no sul que a gente fica fazendo descobertas, o careca que vai aparecer ali é o Ricardo Capra, para quem não conhece. E, como eu comentei, a minha equipe faz parte de pessoas relacionadas à área da engenharia, da matemática, da estatística. Nós temos designers, nós temos todos os tipos de profissionais dentro da nossa equipe. O meu background, ou seja, a minha área de atuação principalmente é a área de negócios. E ao longo da palestra de hoje, ao longo do que nós vamos contar um pouco hoje, eu vou contar por que eu sou líder deles e não o contrário, por que eles não são meus líderes. Tá bem? Então, como que a gente atua e o que a gente faz? Como eu comentei, a gente ajuda empresas a resolver problemas complexos e a gente atua basicamente em quatro pilares. O primeiro deles é a educação. Então, a gente ajuda fazendo workshops e ajudando as pessoas a entender um pouco mais o que é a ciência, como que aplica, por que os dados são importantes e que dados eles podem utilizar dentro da empresa deles. Depois, a gente trabalha com análises e análises avançadas e complexas dentro das empresas. A gente ajuda com ferramentas e construção de modelos analíticos para que essas empresas possam utilizar isso no dia a dia. E quando eu falo ferramenta, eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando especificamente aqui de modelos e formas que essas pessoas podem utilizar os seus dados. É um pouco diferente e eu vou falar sobre isso ao longo da nossa palestra. E, por último, a gente ajuda na governança. Ou seja, em como eu levo isso adiante dentro da empresa, como eu cuido dos dados que eu tenho dentro da empresa e como eu transmito isso para outras pessoas. A gente atua já há 10 anos, mais ou menos, com o governo americano. Então, a equipe começou principalmente lá na primeira campanha do Obama, em que a gente utilizava conversas sociais para auxiliar o Obama e orientar o discurso dele para os próximos estados. Na sequência, a equipe dos Estados Unidos integrou o governo americano e a gente começou a atuar dentro de segurança e saúde pública. E hoje a gente atua com o Banco Mundial, entre outras grandes organizações mundiais. E, no Brasil, eu sou responsável pela célula que fica aqui, então, e que a gente atua aí com Coca-Cola, a gente atua com o Whirlpool, a gente atua com o Rede Globo e diversas outras empresas que estão listadas aí. Embev, Ambev, entre outras. Está bem? Então, só para dar esse início, a gente tem algumas metodologias que são proprietárias e nossas. E, no dia a dia, a gente gosta de dizer que a gente quer implantar o vírus da cultura analítica dentro das empresas. O que eu quero dizer com o vírus da cultura analítica? Basicamente, eu quero deixar aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa para que ela pense assim, será que eu não poderia estar tomando decisões de uma forma diferente? Será que a forma como eu olho para a informação hoje é a melhor forma? E como eu poderia fazer isso melhor? E aí, hoje, eu vou contar um pouco sobre cinco erros comuns que a gente comete quando a gente fala sobre ciência de dados e, principalmente, quando a gente fala sobre a profissão do cientista de dados. Coisas que eu escuto no dia a dia, coisas que eu vejo as pessoas falando, me ligando para me contar, perguntando, e eu vou desmistificar ela hoje aqui para vocês e falar o porquê que é importante a gente falar sobre isso. Então, o primeiro erro que a gente comete é que a gente vive só de futuro. Como assim vive só de futuro? Se eu sou uma pessoa que estuda futurismo, por exemplo, eu não deveria viver só de futuro? Sim, deveria. Você é um caso muito específico de pessoa que vive de futuro e deveria continuar vivendo e ganhando dinheiro para o futuro. Não é o nosso caso. Nós vivemos com uma noção de futuro, mas a gente atua no presente. E aí, quando a gente começa a ver notícias que estão há muito tempo na mídia, como essa, que os dados são a nova forma das empresas ganharem dinheiro, a primeira coisa que acontece é que pessoas de diretoria, CEOs ou grandes pensadores começam a dizer que dados são o futuro. E que se eu não estou usando dados na minha empresa e se eu não tenho uma estrutura gigante de Big Data, eu estou fazendo tudo errado. Por um lado, essa pessoa está certa, mas por outro, a gente tem vários passos para chegar lá. Então, só para a gente contextualizar e para todo mundo entender, quando a gente fala sobre Big Data, a gente está falando sobre três grandes vetores. Eu tenho volume, que é o que normalmente fica na cabeça das pessoas quando a gente fala sobre isso, um grande volume de dados. Eu tenho variedade de informações e variedade de dados. Então, não adianta eu ter só texto, eu ter só número. Eu tenho que ter lá imagem, eu tenho que ter outras formas de incluir essa informação dentro do meu banco. E, por último, eu tenho que ter velocidade dessa informação. Não adianta eu ter um banco de dados gigante, mas ele ser estático. Ele não ser atualizado constantemente. E, além disso, recentemente foram incluídas duas outras vertentes dentro desse conceito, que é a veracidade da informação, porque eu não sei muitas vezes se aqueles dados são reais do meu usuário, e a privacidade. O quanto eu estou respeitando o meu usuário ao utilizar essa informação a meu favor e a favor da minha empresa. Quando a gente fala normalmente com grandes diretores, e eu tenho acesso, eu tenho o privilégio de ter acesso a grandes diretores e a grandes CEOs, uma das coisas que eles sempre falam é, mas dentro da minha empresa eu já tenho um Big Data. E aí tu pergunta, mas que tipo de dados tu tem? Eles falam, eu tenho um baita de um CRM aqui, que tem um monte de e-mail de um monte de gente. E para eles isso é Big Data. Isso não é Big Data. E não significa que aqueles dados não tenham valor. Ninguém está dizendo isso. Mas também não significa que tu tenha que ter um Big Data dentro da tua empresa para ter valor. Ah, então só para a gente deixar esse conceito bem claro, é um erro muito comum que a gente comete. E aí, eu estou tendo um pequeno probleminha de passar, Quando a gente vê notícias como essa, por exemplo, de que a Arábia Saudita é o primeiro país a reconhecer um robô como cidadão, a gente começa a pensar assim, eu estou muito atrasado. Eu aqui com a minha planilha de Excel, estou muito atrasado. Porque se a Arábia Saudita está lá reconhecendo um robô que fala e que utiliza dados de formas que eu nem imagino ainda como é que é, e tem uma inteligência por trás disso, eu estou ferrado, né? Então a gente está fazendo tudo errado. Mas aí é aquela coisa, né? Como a gente mostra, como a mídia mostra, cientista de dados, né? É aquela pessoa que vai pegar os dados, vai transformar eles, vai dar aquele negócio, vai dar uma vira-volta, vai dar um duplo twist carpado e vai ser a pessoa mais ninja do mundo. Mas na verdade, o que ele está fazendo é isso, né? Ele está lá no Google, pesquisando, e ele não sabe por que que o... Ui, sou eu? Sorry. Por que que o código dele ou funciona ou não funciona? Então ele está pesquisando o que está acontecendo dentro do código que ele fez. Ou, para outras pessoas, né? Vamos botar o pezinho no chão, a gente está falando disso, né? Então, o Excel deu pau, não rodou tudo aquilo que eu pedi e eu não sei mais o que fazer. E aí eu sempre falo, vamos descer do salto? Vamos falar de ciência de dados como ela realmente é? E aí, por analogia, por analogia, vamos descer do salto. Eu vou descer do meu salto, tá? E aí, quando todo mundo fala, todo mundo vê as palestras do Capra e, nossa, esse cara é muito foda, esse cara fica o dia todo lá criando robôs e fazendo os robôs falar. Não, gente, ele está fazendo isso, não se preocupem. Então, eu estou descendo do salto pela empresa, ok? Estamos falando de um para um. Beleza. E aí, quando a gente começa a entender o que essas pessoas fazem, a gente começa a ver que elas fazem isso. Então, quando a gente pergunta o que os cientistas de dados passam mais tempo fazendo, na verdade, eles passam mais de 80% do tempo deles coletando e limpando dados. E aí, a gente pergunta para eles, mas o que você mais odeia fazer na ciência de dados? Ele fala que ele passa 100% do tempo odiando fazer isso. É óbvio. A gente não tem estruturas prontas para isso ainda. A gente não está no futuro. A gente está na realidade atual, em que eu tenho uma tecnologia que ainda não conversa com a outra. Em que eu tenho dados que eu não sei se são confiáveis ou não. E que eu tenho uma base de dados que é extremamente complexa de analisar. Porque eu não tenho ferramentas disponíveis ainda. E eu estou falando aqui, principalmente, às vezes, de dados em texto e compreensão textual. Se a gente não entende o que um outro fala, quem dirá? A máquina vai entender. Então, passos, baby steps, sabe? A gente precisa ir passo a passo para falar sobre ciência de dados. E a gente está num contexto em que a gente tem lá um super aumento na competitividade, uma necessidade de provar valor em tudo que a gente faz para todo mundo. Quando você começa a fazer alguma coisa dentro da empresa, a primeira pergunta que vem é quanto vai me custar e o que eu vou ganhar com isso? Se você não tiver resposta para essas duas perguntas, você não começa, você não emplaca um projeto. Você pode ser o cientista de dados mais ninja da face da Terra. Você não vai emplacar um projeto. E, por último, a gente começa a ter uma necessidade das pessoas de reduzir o peso ou uso da intuição para a tomada de decisão. Então, a gente saiu de uma era industrial em que a gente tinha as máquinas fazendo algo que era pesado pela gente. A gente entrou numa era da informação em que a gente começa a ter muitos e muitos e muitos dados coletados de bases não estruturadas e de bases completamente desconexas. E a gente está indo para uma era de algoritmos. Mas, para chegar numa era de algoritmos, existe um elemento no meio que se chama inteligência analítica. que é a junção ou a união de como nós pensamos e o que nós sentimos em relação àquilo e como a gente faz isso. Que é a união entre a minha inteligência artificial e emocional. E essa inteligência analítica, senhoras e senhores, é algo que as empresas não têm. As pessoas, no Brasil principalmente, não são estimuladas a pensar criticamente em relação a nada. A gente aceita a informação que é passada para a gente. E isso é um baita de um problema para um cientista de dados. Porque ele precisa que a pessoa tome uma decisão orientada por dados, só que aquela pessoa não tem capacidade analítica para fazer isso. Ela não sabe nem dizer quando se usa um gráfico de pizza ou não. Aliás, por favor, só estudem como é que se usa gráfico de pizza, porque a gente usa muito errado. Então, assim, se a gente não consegue passar desse ponto, como que a gente vai construir inteligências artificiais que não são orientadas pelo nosso viés. E sim, consideram todas as questões de diversidade de gênero. E sim, consideram todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Porque os nossos dados ainda são completamente enviesados. Então, para resumir esse bloco, a gente diz que nós estamos entre eras tecnológicas. A gente tem dados que não são muito confiáveis. A gente tem tecnologias que ainda não se conversam. E a gente tem protocolos que são poucos ou nada existentes. Uma pessoa trata a informação de uma forma, a outra trata de outra. A questão da privacidade está sendo muito discutida hoje, né? O que é aceitável e o que não é aceitável? O que o Trump fez é certo ou é errado? E o que vai ser feito na política esse ano aqui no Brasil é certo ou é errado? Esse ano não, no início do ano que vem. É algo que a gente precisa começar a se questionar e a discutir como sociedade. Mas a gente ainda não está lá. E aí vem o segundo passo, que é acreditar que a tecnologia, nesse caso aqui, é a solução para tudo. E aí eu vou contar para vocês três questões específicas que fazem a gente humanos mais humanos do que a gente imagina. Ah, e por que as pessoas têm tanta dificuldade de tomar decisões orientadas por dados? A primeira delas, eu vou contar uma historinha rápida, é que em 2011 e antes disso, inclusive, pessoas que cometiam crimes e eram presas iam fazer pedidos de condicionais para juízes e eles começaram a observar que pessoas que pediam pela manhã tinham uma maior probabilidade de receber a condicional do que pessoas que pediam à tarde e à noite. E aí eles começaram a colocar isso nos dados e eles começaram a entender que isso se chama fadiga decisória. Que é assim, quando a gente coloca lá pessoas com históricos similares, tanto em questões de naturalidade, quanto em questões de religiosidade, quanto em vários outros aspectos, em questões também de que crimes eles cometeram e quanto tempo eles estavam presos, ou quanto tempo eles deveriam estar presos, a gente percebe que eles são todos muito similares em relação a dados. Mas quando a gente começa a analisar as tomadas de decisões, a gente vê que a única coisa que realmente diferencia um dos outros é o horário em que eles pediram essa condicional. E aí é muito engraçado, porque as pessoas que pediam pela manhã eram as que mais ganhavam. Mesmo com casos muito similares. E aí a gente começou a entender que o cérebro, ele é falho. Porque ele começa a receber muita informação ao longo do dia e quando chega um determinado horário à noite, ele vai perdendo a capacidade de tomar decisões complexas. Porque ele captou informação demais, mas processou de menos. É como se a gente estivesse vivendo numa era em que o nosso software está extremamente atualizado, mas o nosso hardware é muito velho. É mais ou menos isso. Porque ele é antigo, ele ainda não se atualizou nesse sentido. A gente não trocou a forma como o nosso cérebro pensa, a gente só trocou a informação que a gente está processando dentro dele. Então, sabe aquele momento que você chega no final do dia e que vocês estão super cansados e não querem nem decidir que vai jantar? Vai, não aguento mais. É mais ou menos isso, assim. E aí o que eu digo é, se algum dia vocês forem presos, primeiro peçam uma audiência pela manhã, usem os dados a favor de vocês de alguma forma, a pessoa vai estar com a cabeça mais limpa para isso. E segundo, nunca cabem o relacionamento à noite. A mãe dizia, vai dormir, vai passar, vai dar tudo certo. A mãe estava certa. A gente não consegue tomar boas decisões depois de um determinado horário. E aí quem assistiu How I Met Your Mother, a avó do TED, sempre dizia para ele que depois das duas da manhã nada de bom acontece. É mais ou menos isso, entendeu? A gente precisa dormir, processar, que é quando o nosso cérebro processa, e aí sim a gente toma decisões. Segundo deles, a gente chama de viés de confirmação. Viés de confirmação é a nossa, quase como uma necessidade que a gente tem, e um costume de atribuir peso exagerado para as nossas crenças, e não para aquilo que é diferente. Então, existem várias formas que a gente olha para isso. Eu vou trazer só alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, quando a gente tem uma quantidade muito grande de dados dentro de plataformas como Facebook e Instagram, eles começam, a gente começa a ter a necessidade de criar o que a gente chama de algoritmos de relevância. Que é, eu te mostro a informação que tu precisa ou que tu quer ver. Isso é baseado na tua interação com aquela rede. Só que, naturalmente, isso começa a fazer com que a gente fique dentro de bolhas. E essas bolhas, elas são reforçadas pelas nossas crenças e por aquilo que a gente acredita como um todo. Então, a gente tem uma tendência, e aí a gente começou a observar em passar 36% mais tempo lendo sobre aquilo que a gente já sabe ou aquilo que confirma o que a gente sabe. E aí eu sempre pergunto, vocês conhecem alguém? Já viram alguém? Ou vocês são esse alguém que em algum momento assinou tanto Veja quanto Carta Capital? Uma pessoa? Quem mais? Duas? É isso, assim. Normalmente, eu tenho lá 400, 500 pessoas numa palestra e é uma, duas, três pessoas no máximo. A gente não faz isso nem com visões políticas opostas e muito menos. Então, é muito engraçado porque foi feito um estudo nos Estados Unidos para ver quantos republicanos e democratas casavam. E esse índice é muito baixo. A gente não faz só isso com o que a gente lê, mas a gente faz isso também com quem a gente se relaciona. O nosso grupo de amigos geralmente são pessoas que são mais parecidas com a gente. E a gente casa com pessoas que são parecidas com a gente. Então, eles fizeram um teste com 1.500 casais que tinham mais de 5 anos de relacionamento e as características entre eles similares chegavam a 86%. Casais com 10 anos ou mais chegavam a ter 98% de características similares. A gente cansa de ter que discutir, sabe? Então, a gente chega no ponto que a gente entra para a zona de conforto porque é melhor para a gente. E isso é o nosso próprio cérebro nos reforçando diversas das nossas crenças e aquilo que a gente faz no dia a dia. E a terceira e última é o que a gente chama de taste freeze ou congelamento do gosto que é ao longo da vida a gente vai perdendo a capacidade e a vontade de experimentar coisas novas. Então, sabe quando a gente fala que aquele cara virou um velho chato porque ele só quer fazer o que ele faz, por exemplo? E daí a gente dá a desculpa de que ah, não, tudo bem, o meu vô ele realmente chegou naquela vida que ele ligou o foda-se ele pode fazer o que ele quiser basicamente é assim, né? Isso tem uma explicação. A gente e o Spotify fez um estudo muito bacana sobre isso em que eles analisaram o quanto a gente escuta músicas novas. Então, quanto mais para o centro do gráfico aqui mais do rádio ou mais mainstream e nova essa música é. Quanto mais para fora mais é aquela música que a gente já tem no computador que a gente já ouvia se a gente tivesse que fazer uma analogia a gente poderia dizer que é mais para fora é Beatles mais para dentro é não sei MC Kilo por exemplo ah, um quilo acho que é MC um quilo que fala tá viu, sou velho não sei e aí aqui na ordem que vocês veem em volta é dos 14 aos 48 anos então quanto mais para fora dessa curva mais a gente ouve aquilo e repete aquilo que a gente já conhece quanto mais para dentro mais a gente está aberto a novas músicas e aí é muito engraçado porque a gente começa a ver ali a curva mudando lá pelos 24 anos mas aos 27 anos e especialmente aos 32 ela estabiliza a gente só ouve praticamente o que a gente já conhece a gente fica muito no limite ali, né? aí tem uma crise dos 40 lá tá vendo, ó e depois a gente estabiliza para fora de novo tá e aí eles olharam pessoas que têm filhos e pessoas que têm filhos isso é ainda mais acentuado acho que a minha pilha está fraca ó então quem é filho novo ou quem tem filho e é novo vocês ficam velhos mais rápido tem algumas hipóteses para isso, né? uma delas, por exemplo é que cansa ouvir galinha pintadinha todos os dias, né? então de noite quando eu chego em casa quero ouvir o que é meu eu ouço só o que eu gosto porque tem que ouvir o que é novo do rádio ainda quando eu passei o dia inteiro vendo Peppa Pig, né? que merda então é mais ou menos esse sentido, tá? então como seres humanos a gente tem uma tendência muito grande a permanecer na zona de conforto a gente é orientado muito mais pelas nossas emoções do que pela razão e por último quanto mais informação a gente recebe menor é a nossa capacidade de tomada de decisão e aí coloquem isso para um contexto de empresa coloquem isso para um contexto de empresa familiar em que eu tenho lá um líder eu tenho lá um presidente ou eu tenho lá algumas pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa há muito tempo do mesmo jeito que parabéns para elas elas chegaram até aqui fazendo isso e mérito delas por ter feito tudo isso da forma certa mas o quanto realmente aquelas pessoas estão abertas a mudança e aí chega lá sou cientista de dados entendo tudo de dados sei tudo tudo que os teus dados conheço conheço teu consumidor melhor que tu sei tudo que aquele cara quer sei o produto que ele gosta vocês acham que ele vai ouvir vocês assim dessa forma? é muito difícil é muito difícil quebrar essas barreiras essas barreiras são bem difíceis então dentro da capra a gente se posiciona muito de uma forma que traz entendimento de negócio tecnologia como apoio e ciência como uma especialidade a parte por que? se eu realmente fosse uma empresa que fosse atuar com todas as consultorias que eu faço e ter que atuar na tecnologia deles primeiro que eu teria que saber todas as linguagens de programação que existem e eu teria que ter lá um backlog de programadores que entendem tudo porque cada empresa tem um sistema diferente cada empresa tem uma forma diferente de trabalhar então a gente entende a tecnologia como um parceiro dentro disso e segundo que normalmente e isso é algo muito recorrente a tecnologia não consegue conversar com as pessoas existe um distanciamento enorme entre o que acontece no negócio e entre o que acontece entre a área de TI e isso foi muito engraçado porque dentro da Rede Globo meu primeiro projeto na Rede Globo foi em 2014 eu acho e eu não sei se alguém já assistiu mas o Carlos normalmente dá palestras na campus ele é de mídias digitais da Rede Globo e ele mostra o dashboard que foi feito foi o meu primeiro projeto na Capra e aí foi muito engraçado porque eles queriam muito fazer esse projeto e aí pra fazer esse projeto eles fizeram sem contar pra TI então eles pegaram e fizeram um projeto totalmente orientado por dados que olhava pra todas as informações de todo mundo que interagia com a Rede Globo mas eles não contaram pra TI eles resolveram manter entre eles contrataram alguém de fora contrataram a gente e um mês antes do projeto ir pro ar e as coisas e aí a gente teria lá seis telas de informações pra 60 pessoas 60 pessoas consumirem a informação a TI descobriu e aí a gente teve uma mesa que teve lá todo mundo brigou todo mundo discutiu vocês vieram aqui roubar o nosso emprego não sei o que não sei o que deu um maior estresse e aí uma das coisas que a gente falou é olha só vocês brigaram se resolvam a gente vai ficar aqui de apoio quando vocês resolverem vocês nos chamem porque esse projeto é legal e acho que vocês deveriam apoiar e entender como isso está sendo feito e aí foi muito engraçado porque eles abraçaram o projeto e eles comentaram que quando eles entenderam a forma como a equipe do Carlos precisava da informação eles viram que eles estavam fazendo aquilo do jeito errado ou abordagem errada a forma como eles estavam fazendo é eles olhavam porque eles tinham de informação e para a forma como eles imaginavam que a informação tinha que ser consolidada e eles entregavam isso para os usuários da forma deles do jeito deles na ferramenta deles mas os usuários tinham outras necessidades no dia a dia os usuários tinham outros problemas no dia a dia e tomavam decisões de uma forma diferente e eles buscaram algo por fora quando eles entenderam isso eles começaram a utilizar a nossa metodologia e aí eles comentaram no primeiro momento a gente achou que a gente estava roubando vocês aí quando a gente chamou vocês para fazer o segundo projeto eu já fiz cinco projetos lá dentro quando a gente chamou vocês para fazer o segundo projeto a gente entendeu que era exatamente isso que vocês vieram fazer aqui conectar a gente e fazer com que a gente entendesse os nossos usuários porque a gente não estava prestando atenção neles então por isso que eu falo para um projeto ser orientado por dados ele precisa ter esses três pilares e esses três pilares tem que trabalhar juntos para construir o que for dentro da empresa seja uma visualização de dados ou seja um algoritmo e aí a gente vê cada vez mais esse tipo de notícia assim nossa Letícia mas o negócio é criar um algoritmo lá que toma as decisões e resolve tudo por mim sim mas lá no final ainda vai ter alguém que vai apertar o botão ainda vai ter alguém que vai tomar a decisão pela empresa e se a gente tem pessoas que não acreditam em robôs ou que tem uma dificuldade muito grande de acreditar em robôs por quê? porque elas não se identificam com eles porque elas não falam a mesma linguagem deles porque elas não sabem quais são os parâmetros que estão ali por trás a gente vai construir coisas maravilhosas que vão ficar na gaveta porque a pessoa vai continuar tomando decisão lá na ponta do jeito que ela quiser e isso acontece o tempo todo é o que eu mais vejo coisas muito fodas muito legais que as pessoas não pode falar foda todo mundo e olhou estranho pode? pode xingar? tá, obrigada ok eu vejo coisas muito maravilhosas só que ficando na gaveta porque as pessoas não conseguem explicar como aquilo aplica ou porque aquilo foi construído de um ponto de vista que não é o ponto de vista de tomada de decisão do usuário final foi construído do ponto de vista da pessoa que quis fazer isso porque esse é o nível de conhecimento de ciência de dados das pessoas que vão contratar vocês não tem outra forma de descrever isso dificilmente um presidente ou alguém que está lá na ponta ajudando vocês a entender isso realmente e a investir em vocês vai entender a complexidade do negócio que vocês estão fazendo e a capacidade de vocês de transmitir isso e de traduzir isso é que vai fazer com que a área de apoio realmente seja mais relevante então os cientistas de dados são seres humanos e também possuem viés isso é uma coisa bem importante para a gente lembrar e a gente precisa criar meios e formas de evitar isso não fazer aquilo que eu acho que é mais importante para o negócio mas fazer aquilo que realmente a pessoa vai tomar a decisão lá na ponta e vou botar alguém para passar ali os slides como cientistas a gente apoia a tomada de decisão e a gente democratiza ela de forma visual e organizada mas no final não é o cientista quem decide então se não é tu que está correndo risco lá no final daquela resposta ou daquela tomada de decisão por que que é tu quem está definindo exatamente como aquilo vai ser feito esse processo ele é colaborativo ele não é unilateral então se tu não souber te incluir dentro da empresa e fazer isso com todos dificilmente teu trabalho e provavelmente teu trabalho vai ficar obsoleto então democratizar a informação e humanizar a informação ela é um elemento chave para que ela possa ser utilizada pelas pessoas que tomam a decisão lá no final beleza? três informações são para apoiar decisões de pessoas a gente falou um pouco sobre isso mas as coisas vão chegar para vocês dessa forma queremos que você nos ajude a entender mais sobre o nosso consumidor otimizando o nosso funil de vendas esse é o futuro chefe ou a pessoa que vai estar perguntando sobre isso e daí a minha pergunta é cadê o dado nessa informação? dado do que? mas que base de dados que eu vou buscar isso mesmo? mas tu quer isso numa pizza? ou tu quer isso num Excel? como que tu quer visualizar isso? então assim as coisas vão chegar para vocês completamente desestruturadas porque elas vão chegar para vocês em formato de objetivos objetivos geralmente são orientados por aquilo que move as organizações mas os dados não podem ser baseados somente em objetivos eles precisam ser transformados para que a gente possa traduzir isso para as pessoas e elas precisam entender esse processo também então é difícil existe um processo de entender o meu usuário captar os dados transformar ele transformar ele em informação e ajudar lá no business hacking ou na tomada de decisão estratégica de forma cíclica eu vou continuar fazendo isso eternamente provavelmente e sempre melhorando isso mas sempre lá no final a tomada de decisão é do usuário então eu preciso aprender a trabalhar com ele para isso e para isso eu vou precisar de um processo orientado por dados então quando eu chegar quando as pessoas chegarem para a gente com um objetivo lá na ponta a gente precisa aprender a transformar isso em tomada de decisão vou dar um exemplo aumentar as vendas da empresa objetivo ou tomada de decisão? quem acha que é objetivo? quem acha que é tomada de decisão? agora ninguém vai levantar devia ter começado pelo outro fiz errado aí por exemplo investir na pessoa que tem o maior o maior capital social das mídias sociais para a nossa campanha objetivo ou tomada de decisão? então existe uma diferença muito tênue porém muito importante que é traduzir o que são os objetivos das pessoas para a tomada de decisão aí é muito claro para mim quando as pessoas vêm com uma demanda como por exemplo queremos a melhor pessoa para fazer a nossa campanha o que é melhor? se nem o namorado que é bom para mim é bom para ti quem dirá uma pessoa para botar na campanha? então a gente precisa aprender a definir essas coisas o que são esses parâmetros? e aí vem o nosso papel que é aprender a traduzir esses objetivos em tomada de decisão traduzir quais são os parâmetros que fazem essa tomada de decisão ser importante transformar isso em variáveis captar isso através das fontes de dados tratar, sintetizar discutir os resultados testar e aí sim mensurar a ação lá no final então os nossos projetos eles são todos co-construídos tomada de decisão do usuário a gente sempre tem que fazer essa passagem e ele é democratizado desde o início então a gente faz workshops no início para entender a tomada de decisão das pessoas com várias áreas não só com a área que a gente está atendendo mas com diversas outras quantas vezes a gente faz isso realmente quando a gente está levantando uma informação o quanto a gente vai em outras áreas e pergunta o quão útil aquilo é para as pessoas e aí vem a questão mais importante isso significa aprender a transformar dados em valor não necessariamente uma maior quantidade de dados vai ser uma maior quantidade de valor muito pelo contrário eu preciso transformar isso em informação visual e qualificada através da informação visual e qualificada eu preciso aplicar isso no dia a dia e quem vai aplicar isso no dia a dia o cara lá da ponta que está tomando a decisão e eu preciso captar o retorno dele para entender o quanto aquilo realmente está gerando conhecimento dentro da empresa e fazer com que isso se transforme num ciclo eterno lembra que maior quantidade de informações faz com que as pessoas fiquem confusas? é mais ou menos isso o quanto vocês não estão fazendo um overload de informação para todo mundo e não realmente ajudando elas a tomar a decisão lá no final do dia e aí a gente tem uma curva natural de maturidade analítica pensem que a primeira vez que vocês levam a informação para uma pessoa ela sempre vai passar por todos esses processos a não ser que ela seja muito evoluída primeira coisa ela vai negar completamente o uso daquilo que é viés de confirmação ela está acostumada com aquilo que ela já conhecia depois ela vai ficar curiosa por quê? porque você não vai apresentar só para ela você vai apresentar para diversas outras pessoas essas outras pessoas vão começar a ficar curiosas e vão dizer assim puta, essa informação é muito importante mesmo e aí ela vai ficar com ciúmes acontece direto daí ela vai dizer assim por que aquele cara está usando a informação e eu não e aí ela vai ficar com o interesse maior de fazer isso e aí ela vai começar a testar o uso disso no dia a dia mas ela não vai te contar porque ela está com medo de errar ainda e de estar fazendo isso completamente errado e tudo bem mas você está entregando a informação de forma qualificada para ela e depois ela vai começar a justificar as ações dela através disso que a gente faz isso o tempo todo então por exemplo eu mostro uma informação para vocês e aí eu digo assim crianças crianças pré-adolescentes e adolescentes de 8 a 16 anos usam mais o Instagram primeira coisa que as pessoas fazem ao invés de olhar a informação pelo que ela é é tentar justificar aquela informação ah realmente porque Instagram ele mudou há pouco né o Zuck comprou tudo lá e resolveu fazer snap de tudo então agora eles estão utilizando Instagram porque eles pararam de usar Snapchat aonde na informação que eu acabei de dar falava alguma coisa sobre Snapchat eu falei só sobre Instagram então é uma é um constante aprendizado que a gente tem em relação a informação mas tudo bem se ele já está justificando significa que ele está acreditando na tua informação o que tu precisa ajudar ele é entender que tem que limpar um pouquinho a sua informação e a forma como ele está fazendo isso para poder evoluir de fato e aí começar a ser orientado por dados e informação não por justificativa fez sentido? sim? beleza e aí deixa eu só ver meu horário aqui para a gente não passar show quando a gente fala sobre ciência de dados e negócios as duas tem que estar 100% conectadas eu tenho que entender as necessidades do meu usuário lá na ponta uma das pessoas ou um dos lados vai trazer o método para isso e a melhor forma da gente tirar valor daquela informação mas o outro vai ter que trazer as ideias para a gente implantar isso e poder realmente utilizar isso no dia a dia para otimizar resultados e aí vem o quarto e penúltimo ponto que é a nossa necessidade e a necessidade da mídia como um todo de acreditar em unicórnios gente né não existe tem um estudo que foi feito lá em 2010 se não me engano com várias pessoas nos Estados Unidos para entender qual era o perfil do cientista de dados lá é bem bacana vocês podem fazer online vocês podem fazer esse questionário tá e aí ele classificou as pessoas em alguns grupos o primeiro grupo ele chamava de data developer esse data developer ele tinha conhecimentos principalmente relacionados a engenharia e ao desenvolvimento como um todo o data researcher era aquele mais pesquisador ele era pesquisador ele era estatístico ou ele era cientista normalmente pessoas que vem mais do mercado acadêmico né ou do mundo acadêmico e a gente tinha também as pessoas que eram denominadas de data creative que eram pessoas que eram quase como o que eles chamam de jack of all trades que a gente traduziu para quase como pau para toda obra sabe mais ou menos isso um cara que era relacionado ao era um artista dentro dos dados principalmente ou hacker que é aquele que consegue fazer o negócio e os dados entenderem isso e por último a pessoa que tem mais uma orientação a negócios que poderia ser um líder poderia ser uma pessoa de negócios ou até um empreendedor e aí quando a gente coloca isso dentro de competências competências relacionadas a negócios a big data e machine learning a matemática e a programação e a estatística a gente vê que todas elas de alguma forma ou de outra precisam entender e acabam entendendo sobre todos os assuntos mas não são especialistas naquele assunto então por exemplo o cara que é lá mais orientado a negócios é óbvio que ele vai ter um conhecimento maior sobre negócios que é o meu caso o cara que ele é criativo lá ele vai ter um baita de um conhecimento sobre sobre negócios também e sobre estatísticas mas quando a gente está falando de de desculpa de matemática ele vai ter um pouco menos do que os outros pares e assim vai indo dentro lá do pesquisador a gente tem um baita de um conhecimento estatístico que a gente não encontra dentro das outras então não significa que a gente não precise conhecer aquilo mas significa sim que a gente não vai ser especialista naquilo e aí a gente fez esse mesmo estudo aqui no Brasil a gente entrevistou 400 pessoas que são cientistas de dados e deu um questionário para elas responderem para poder mapear em que ponto a gente está nisso no Brasil especificamente e aí a gente começa a perceber que principalmente hoje a gente tem pessoas dentro das competências de negócios trabalhando em ciência de dados e isso fala muito sobre o momento que a gente está passando do Brasil então eu preciso que os negócios entendam para que isso serve faz total sentido a gente ter hoje pessoas com uma demanda maior dentro dessa área a gente tem lá criativos que são pau para toda obra ou artistas e hackers depois desenvolvedores e por último pesquisadores um pouco da questão do pesquisador aqui é que a gente tem poucos pesquisadores mas também tem poucos pesquisadores conectados com negócios então pode ser que a nossa amostra seja enviesada pode ser que a gente não conheça pesquisadores suficientes para ter mandado essa pesquisa porque realmente devem existir mais dentro das universidades e talvez eles nem se considerem ainda cientistas de dados e quando a gente olha para as áreas de conhecimento a gente vê lá entre as médias que a gente tem um conhecimento médio das pessoas em ou abaixo da média na verdade em tecnologia programação estatística e acima da média em matemática e em negócios e quando a gente plota todos esses conhecimentos dentro de um gráfico a gente começa a perceber que a gente pediu para eles classificarem de 1 a 5 qual era a competência deles sendo 1 baixa e 5 especialista no negócio especialista reconhecido e aqui a gente tem na linha laranja o desenvolvedor na linha amarela o cara de negócios na linha azul o pesquisador e em roxo o criativo e a gente começa a perceber que a gente tem poucas discrepâncias dentro dos dados elas acompanham a informação de forma muito padrão eu diria a gente tem ali dentro da tecnologia um conhecimento 2 o único que realmente vai até um conhecimento 4 dentro da tecnologia é o pesquisador quando a gente fala sobre matemática a gente tem o desenvolvedor sendo um dos mais especialistas ali dentro e assim a gente vai indo para as outras áreas que a gente tem ali o pesquisador dentro da estatística que é um dos que possui as maiores médias e dentro do negócio a gente tem conhecimentos principalmente da área de negócios então a gente ainda está caminhando como ciência de dados no Brasil a gente ainda está longe de ser especialistas em ciência de dados e ter profissionais disponíveis para tudo isso quando a gente olha para a distribuição de proficiência é claro assim nós temos todo mundo e a maioria deles em um nível muito mais intermediário e muito menos especialista e aí o que eu sempre falo unicórnio e ciência de dados ele não existe unicórnios são equipes a minha equipe é uma equipe unicórnio a gente tem desde pessoas muito voltadas para áreas humanas quanto a gente tem para pessoas voltadas para áreas exatas e a gente tenta ter profissionais que estão permeando todas as camadas para que a gente consiga ter os melhores profissionais e para atuarem em cada uma das necessidades que nos enfrentam é muito difícil encontrar alguém que realmente seja proficiente em todas essas áreas e se encontrarem talvez essa pessoa fique frustrada porque ela não vai conseguir fazer tudo da forma como ela quer a gente teria muita dificuldade de ter isso então morte ao unicórnio com todo respeito ao unicórnio matei ele então assim ciência de dados como um todo ele é uma área de conhecimento não só algo de um especialista e um super herói que vai resolver tudo dentro da empresa a gente precisa começar a entender um pouco melhor sobre essas competências e necessidades porque eu começo a ver essas requisições e pessoas contratando cientistas de dados para todos os lados e a primeira competência que se chama é programação mas se eu estou tentando entender ainda o que a minha empresa precisa como que eu já sei a linguagem de programação que eu preciso talvez eu não precise de outros profissionais que ajudem esse programador também a saber por onde começar por onde priorizar e o que é mais importante por exemplo e aí vem o último ponto ciência ele é um processo e ele é um processo de todos ele não é um processo de uma pessoa só porque quando a gente está falando sobre evolução analítica a gente está falando sobre passar por todos esses pontos até chegar na inteligência artificial que é começar lá a entender o que aconteceu passar a entender por que aquilo está acontecendo monitorar e entender o que é relevante para eu analisar o tempo todo e constantemente a partir disso gerar conhecimento e construir algo para que eu possa automatizar as regras que façam sentido e através dessas regras começar a construir o que a gente chama de inteligência artificial quando a gente chega nas empresas a primeira coisa que eles falam eu quero aquele lá que bom então a gente tem dois anos de projeto pela frente vamos começar amanhã porque tem que começar logo né já que tu não tem nada aqui dentro e a gente vai ter que construir para poder chegar lá na frente são pouquíssimas as empresas hoje que eu consegui implementar algum processo de inteligência artificial porque elas não tem maturidade analítica para isso ainda elas ainda estão na etapa de trazer todo mundo para a mesma página e olhar a informação junto é muito difícil a gente conseguir chegar lá por que? porque isso envolve um outro processo que se chama democratização da informação e abertura dos dados os dados ainda estão num processo de por entender que informação é poder eu quero manter os dados para mim e não quero liberar os dados para os outros lembra quando a gente falou lá sobre a maturidade das pessoas e entender sobre isso é este processo quando as pessoas não subirem no processo e na cadeia elas não vão liberar a informação da área delas porque elas acham que aquilo vai começar a incriminar elas de volta então como que a gente desmistifica isso e a gente abre a informação para todo mundo na empresa em algumas empresas isso não acontece de forma democrática ele tem que vir de cima para baixo a empresa tem que entender a necessidade e atuar em outras empresas como foi o cara de Rede Globo eles acabam fazendo isso por fora incorporando utilizando e as outras áreas começam a ver valor e querem fazer também e aí eles começam a trocar entre eles Rede Globo acaba de ganhar um baita prêmio em Big Data porque esse movimento começou lá em 2013 não começou agora não é? de um dia para o outro a Rede Globo acordou para Big Data um dia de manhã lá ele acordou o cara da TI pensou uh Big Data não foi assim foi um processo eles começaram a deixar de entregar reportes individuais porque quando a gente entrega um report individual para uma pessoa ela vai para a sala de reunião para discutir o ponto dela o achismo dela e não a informação quando tu começa a conectar as pessoas para escolher a informação em conjunto eu sou obrigado a olhar a informação dele e ele é obrigado a olhar a minha informação e a gente é obrigado a trabalhar junto para entender o que ela significa e não a gente fica discutindo lá dentro da hierarquia o que funciona ou não aí sim a gente abre um espaço para isso e começa a trabalhar em ferramentas para que as pessoas troquem a informação porque ela já tem maturidade analítica para isso só assim a gente consegue trabalhar com a colaboração e a cultura de dados não tem shortcuts não tem atalhos é construir e rodar esse processo sempre sempre e sempre e cada vez mais então quando a gente fala sobre cultura a gente está falando sobre mudança quando a gente fala sobre ciência de dados a gente está falando sobre algo que é incorporar no DNA da empresa e não simplesmente fazer entrega de report entrega de report não é cultura analítica entrega de report é o que todas as empresas fazem hoje é retrocesso é trabalhar baseado no achismo e não trabalhar baseado na informação qualificada para fechar e aí a gente abre para conversar um pouquinho então assim dificilmente vocês serão unicórnios eu tenho um amigo que tem uma teoria de que ele não quer ser unicórnio mas ele quer tentar fazer de tudo um pouco para aprender o que ele mais gosta eu acho que é um dos caminhos mais legais é eu começo por um local tento uma solução em algum problema e vejo o que eu tenho que resolver para aquilo e aí eu aprendo um pouquinho sobre data mining aí eu aprendo um pouquinho sobre processamento de dados daí eu aprendo um pouquinho sobre visualização de dados aí eu aprendo um pouquinho sobre como apresentar esses dados e assim eu vou melhorando o meu processo e quando eu mais ou menos entendo um pouco de tudo eu escolho o caminho que eu quero seguir então se nós não seremos cientistas de dados unicórnios o que nós seremos? a gente tem que entender que a gente é apoio e que a gente faz parte de uma empresa que possui pessoas com objetivos e processos depois a gente tem que tornar o que a gente faz acessível porque aquilo que a gente faz que faz com que as pessoas tenham medo da gente que é aquele negócio assim eu não entendo o que essa menina faz mas eu sei que ela tem uns negócios lá de dados que ela olha os dados de todo mundo e eu tenho muito medo disso eu estou fazendo isso errado essa pessoa deveria entender o que eu faço ela deveria saber como ela tem que me pedir a informação e lá no final como que eu vou conseguir ajudar ela então se vocês acham legal ser um cientista de dados que todo mundo tem medo não é por aí o caminho vocês não vão conseguir apoio bons cientistas de dados vão ser aqueles que entendem de ciência e de dados e que vão almejar um futuro em que os algoritmos e a inteligência artificial vão ajudar a gente a tomar a decisão mas cientistas de dados excelentes vão ser aqueles que vão entender o contexto em que eles estão antes de querer só almejar o futuro porque a gente vive como eu comentei no presente e a gente fica com um olhinho lá no futuro para entender como a gente trabalha com isso e por último o que eu queria deixar é que o futuro a construção dele ela é coletiva ela não é individual então atrás de um computador codificando lá a gente não vai resolver nada a gente vai ter que aprender a levantar a gente vai ter que aprender a mostrar e nós teremos que passar pelo processo também de enfrentar os nossos medos com outras pessoas e saber explicar isso de forma simples para que todo mundo entre no barco com a gente e queira construir isso lá na frente então lembrem ciência de dados é um DNA de empresa é uma visão de futuro que todo mundo tem que estar no mesmo barco se todo mundo não está no mesmo barco você precisa encontrar alguém que você vai implantar aquele vírus e essa pessoa vai te ajudar a fazer isso lá dentro é que nem um vírus ele espalha quando as pessoas entendem o porquê que ele funciona é maravilhoso mas às vezes o início ela é um pouquinho complicada a gente tem umas pedrinhas que a gente precisa passar através disso eu sei que não é fácil eu sei que não é simples mas eu sei que é possível porque eu já fiz isso com várias empresas tá bem? pessoal muito obrigada eu abro agora